A gente está com um convidado aqui, já está esperando aqui para entrar. Então vamos para essa pauta aqui, eu já vou chamá-lo. O Cristo Redentor completa hoje 90 anos. Só que o acesso ao local, lá do Rio de Janeiro, virou um impasse sob a administração do Instituto Chico Mendes, o tal do ICMBio. Nós já noticiamos aqui o caso do Padre Omar, que foi impedido de celebrar batizados no Alto do Corcovado, lembrando que ele é reitor do Santuário do Cristo Redentor. Essa dificuldade virou inclusive uma pauta do presidente Bolsonaro. E para falar sobre isso, nós estamos então com o deputado estadual Márcio Galberto, do Rio de Janeiro. Bom dia, deputado, tudo bem? Bom dia, Márcio. Bom dia, Carlos. Bom dia, ministro. Uma grande alegria estar aqui com vocês. Alegria toda nossa. Obrigado aí por nos esperar. Sem problema algum. Deputado, o presidente Bolsonaro enviou então o ministro do meio ambiente para tentar resolver esse impasse que está acontecendo agora no Cristo Redentor. Antes da gente ir para as soluções, o que foi apresentado, qual medida vai ser tomada, explica um pouquinho para a nossa audiência o que está acontecendo, qual é o impasse? Parece que há uma disputa entre a Arquidiocese do Rio. Explica um pouquinho para a nossa audiência. O que acontece e o que está acontecendo é que muitas pessoas se esquecem de que antes de ser um patrimônio artístico, histórico, cultural, o Cristo Redentor é um patrimônio religioso, pertencente à Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Ele é um santuário. E como santuário, ele tem a sua própria rotina de missas, batizados e outras celebrações que se fizerem necessárias dentro das atividades litúrgicas da Igreja Católica. Pois bem, nos últimos meses, a situação que já era difícil se tornou insustentável, porque o órgão que administra o Cristo Redentor começou a colocar diversos empecilhos para que a Igreja pudesse fazer aquilo que lhe compete. O Cristo Redentor é patrimônio da Igreja, é patrimônio da Arquidiocese. E o ICMBio começou, então, a criar diversos obstáculos para que a Igreja pudesse exercer de forma livre e plena, como eu já havia afirmado anteriormente, pudesse fazer suas celebrações e exercer sua liturgia e etc. Então, isso ficou de forma insustentável nos últimos meses e a Arquidiocese, então, procurou ajuda junto ao governo federal e também me procurou. Porque o que acontece hoje é o seguinte, a Arquidiocese fica responsável pela administração daquilo referente à manutenção do Cristo Redentor. Então, toda manutenção, a Arquidiocese tem que arcar com os custos disso. E tudo aquilo que é cobrado, tudo aquilo que é lucrado com o Cristo Redentor vai para o ICMBio. Então, assim, o que aumenta mais ainda a complexidade do que está acontecendo. A Arquidiocese banca a manutenção e, bancando a manutenção, não pode usufruir do Cristo que lhe pertence, do santuário que lhe pertence. Quem administra os recursos, quem fica com o lucro, é o ICMBio. E o ICMBio ainda se acha no direito de proibir celebrações no Cristo Redentor pertencente à Arquidiocese. Eu sei que parece difícil de compreender, eu sei que parece um absurdo, de fato é. Mas, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, nós temos uma boa notícia. Ao término da celebração da missa, que aconteceu agora há pouco, em função de ser hoje o dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida e também dos 90 anos do Cristo, eu e a deputada federal Cristonieto fomos conversar com o ministro do Meio Ambiente que estava presente. E ele nos disse o seguinte, já existe uma determinação do presidente para que esse imbróvio seja solucionado o quanto antes. E por que está demorando um pouco? Bem, está demorando porque eles estão buscando um instrumento legal para que esse problema seja solucionado. Mas, o ministro acredita que até o final desse mês tudo já esteja resolvido. Então, o que nos deu a entender é que toda a administração do Cristo, isso não é nenhum favor, será novamente concedido à arquidiocese. A arquidiocese ficará novamente responsável por administrar o Cristo Redentor. Perfeito. Deputado Carlos. Bom, Márcio, como vai, deputado? Tudo bem? A satisfação? Eu até entendo que o ministro possa achar uma solução jurídica. É simplesmente uma alienação de patrimônio e tem que fazer uma previsão de lei, votar e resolver o problema. Mas, independentemente disso, o problema de acesso é indecoroso. É uma determinação através de uma norma interna, de uma portaria, o estabelecimento de qualquer ordenamento interno e que cesse essa impossibilidade de dar acesso ao, por exemplo, ao padre Elmar, o reitor do santuário, e todos aqueles que efetivamente compõem a igreja que possam ter acesso ao santuário. Então, é uma norma interna. Isso não depende de muita lucidez jurídica e muito menos de legislação em ambiente próprio. Então, eu acho que o ministro pode acelerar isso, porque tem que tirar essas pessoas que estão cerceando esse acesso e isso é uma maneira absurda, basta uma ordem. Se não for suficiente, troca o superintendente, troca o porteiro, troca a guarda de segurança. Não é fácil fazer isso, movimentação? Fazer uma movimentação de pessoal está resolvendo o problema. Eu acho que são justamente essas duas fases. Essa primeira fase, Carlos, parece que está superada, que é justamente o livre acesso, os padres poderem celebrar sua liturgia, os bispos terem acesso, enfim. O padre Omar, que é o reitor do santuário, poder fazer de forma livre aquilo que estiver de acordo com as determinações da arquidiocese, enfim, e do sacerdócio dele. Agora, a segunda fase, que é a resolução em definitiva, aí sim o ministro falou que isso parece que até o final do mês já estará bem encaminhado. Então, é isso que nós temos de notícia nesse momento. Mas as coisas estão caminhando bem melhor do que estavam há 10, 15 dias atrás. Sim. Deputado, tudo bem? Parabéns aí pela sua atuação. Parabéns também à deputada Cris Tonietto. Eu sei do esforço que vocês estão fazendo nisso e em muitas outras excelentes causas. Não tanto a questão jurídica, que eu espero que se resolva logo, e a questão do acesso ao santuário, mas só para mencionar o que me parece uma interessante dimensão simbólica de ser justamente uma entidade de meio ambiente, ICMBio, que de alguma maneira tenta dificultar o acesso a um santuário religioso, um santuário católico, no caso. Eu me pergunto até que ponto isso, assim, não conscientemente, mas acho que até no nível inconsciente, decorre de... E aqui peço vênia, assim, para fazer um pouco de crítica à Santa Sé, mas isso não decorre dessa mentalidade que se criou, o Vaticano, a partir da encíclica Laudato Si e de outras atitudes, de, digamos, levar, digamos, a Igreja Católica para o lado do meio ambiente, transformar a Igreja Católica, eu sei que não é a intenção, mas de migrar, digamos, da Igreja Católica quase para uma ONG ambiental. Então, eu sei que ninguém pensou isso, assim, nesses termos, mas eu acho simbólico dessa mentalidade de que o meio ambiente hoje realmente é a nova fé e o culto milenário, no caso, no santuário ao Cristo Redentor, é uma coisa secundária, a função da Igreja é, no fundo, ajudar a salvar o planeta e a salvação das almas é uma coisa secundária. É só isso que eu queria refletir. Muito bem. E, ministro, é interessante, bem rapidamente, só pegando o gancho do senhor, se nós formos ver bem, no primeiro momento e até em decorrência dessa pandemia, algumas autoridades disseram como que os fiéis poderiam frequentar suas missas. Então, com álcool em gel, distanciamento, máscara, verificando a temperatura, enfim. Então, no primeiro momento, foi como nós poderemos frequentar. Então, veja o Estado se intrometendo diretamente na vida da Igreja. e agora eles estão dizendo quem poderá frequentar. É uma nova fase. Porque, outro dia, em decorrência de um decreto do prefeito, estou fazendo até essa observação hoje nas minhas redes sociais, por meio de um decreto, ele está proibindo as pessoas de visitarem o Santuário do Cristo Redentor se não estiverem vacinados. E o vereador de Minas Gerais, o Nicolas, foi barrado por não estar com o seu passaporte sanitário em dia. Então, vejam que, cada vez mais, o mundo vai adentrando pelas portas da Igreja e dizendo como que nós devemos nos portar ou não diante do Sagrado, diante do Nosso Senhor. O que é um absurdo completo. Então, sim, nós temos que fazer uma profunda reflexão, porque o que está acontecendo nos leva realmente a ficar em alerta e não permitirmos que esses abusos continuem acontecendo. Outra, em cima de abusos e absurdos, né? Como está aquela questão da expropriação do Santuário do Cristo proposto pelo vou chamar de delinquente deputado estadual Dionísio Lins que, não sei como é que está havendo essa tramitação, como é que está isso, ele propõe a expropriação do Cristo Redentor como solução do problema? Na verdade, isso não é uma solução. Eu tive oportunidade de conversar com o Dionísio Lins, com a sua esposa, que é vereadora também, e para ambos eu disse que a melhor coisa a ser feita neste momento seria justamente retirar esse projeto de lei de pauta, porque ele não vai ao encontro dos interesses da arquidiocese e muito menos dos cidadãos do Estado do Rio de Janeiro como um todo que amam o Santuário do Cristo Redentor. E confesso, Carlos, que não sei qual foi a decisão tomada amanhã, acredito que poderei verificar isso de uma forma mais tranquila, mais calma. Espero, sinceramente, que o deputado Dionísio Lins, não por causa do meu conselho, não por causa da minha reflexão, pelo contrário, quem sou eu, mas espero que, pautado pelo bom senso, pela prudência, ele possa já ter retirado esse projeto de pauta e que nunca mais projetos semelhantes voltem a fazer parte do dia-a-dia da alerje, porque, definitivamente, eles não são benéficos para ninguém, muito menos para a sociedade como um todo. Muito bem. Deputado Márcio Galberto, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Boletim da Manhã, trazendo todas as informações sobre esse impasse que está acontecendo em relação ao Cristo Redentor. Deputado, muito obrigado por ter esperado também, para entrar aqui com a gente ao vivo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Max, espero sempre, sem problema algum. Foi bom que eu pude ouvir o Carlos falando, o ministro, fazendo toda essa abordagem econômica, sempre muito importante para todos nós. Muito bem, grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.